... do regimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência designa a deputada Bela Gonçalves como relatora da visita ocorrida no dia 12 do 4, no município de Belo Horizonte, ao Corrego Cercadinho e de Jacências. Designa ainda a deputada Ione Pinheiro como relatora da visita ocorrida no dia 15 do 4, no município de Birité, Lagoa da Petrobras. Passo a primeira fase do outro dia e compreendo discussão, votação e pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.188, 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Ione Pinheiro, que proíbe as cirurgias mutilantes e os procedimentos cirúrgicos desnecessários para fins estéticos em animais domésticos e silvestres. Na ausência do relator, a presidência avoca a relatoria e passa a emitir o parecer. Pede para não ler o parecer, Gil. Pede para não precisar ler. Senhor presidente, solicito que não precisa ler o parecer, não. Pode ir na conclusão, por favor. Muito obrigado, deputado Gil. O parecer do projeto de lei, só opinando pela aprovação do projeto de lei 3.188, 2021, na forma substitutiva 2. Então, este é o parecer. Em discussão, pareceram, oradores e inscritos, em certa discussão, em votação. Apareceram os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase do ordem do dia, e cumpre a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 6.468, 2024, em turno único, de autoria do deputado Daná Paula Siqueira, que requer que seja formulado o voto de congratulações à revista Ecológico, pela criação do prêmio Hugo Werneck, de sustentabilidade e amor à natureza. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase do ordem do dia, e cumpre a discussão e votação de proposições da comissão. Sob a mesa, requerimento... Requerimento... Qual que é o da Beatriz, que é mais ouvido? Cadê o outro também? Esse é o... Tá. Assino. Esses aqui eu posso deixar para de tarde, então, né? Pode. Só vou provar isso aqui. Requerimento de comissão, deputada Beatriz Serqueira e meu, os deputados subscrevem, requer que seja realizado visita ao lago Usina Hiderelete Três Marias, no município de Três Marias, para verificar os impactos socioambientais decorrentes da implantação de usina fotovoltaica da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. A presidência recebe o requerimento e coloca em votação. Em discussão, o requerimento é uma discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam com os contos, aprovado. Aí os outros eu deixo para de tarde, para dar a presença para o Dio. Eu vou pegar a assinatura do Dio. O que é isso aqui? Ah, não. Deixa também. O que é o Dio? Então, qual é? Sobre a mesa relatória de visita realizada por esta comissão no dia 10 de 8 de 2023, a Estação Ecológica de Areia, no município de Itabirito. Dispenso a leitura e peço que seja feita a publicação. A presidência suspende os trabalhos para o tempo indeterminado. É só para o jovem. É só para a Bela fazer os trabalhos. Requer que seja realizado visita aos pontos de captação de águas subterrâneas Saé, em Itabirito. Requerimento 8.036, de 2024. Deputada Beatriz Serqueira, deputado que subscreve. Requer que seja realizada visita ao Instituto Mineiro das Águas, Zigam, em Belo Horizonte, para verificar as condições de acompanhamento pelo órgão, bem como os estudos técnicos, instruíram a concessão de outorga para serviço autônico de água e esgoto, em Itabirito, que permitiu à empresa Coca-Cola. Requerimento, deputada Beatriz Serqueira e Bela Gonçalves. As deputadas subscrevem. Requer que seja realizada audiência pública para debater impactos socioambientais da comunidade Suzana e Campinho, no município de Brumadinho, após início de exploração de águas subterrâneas no aquifero Alcauê. Requerimento 8.071, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve. Requer que seja solicitada informações da situação atual da mina de Fernandes. da empresa Minérios Nacional, em relação ao processo de descaracterização e status de nível de emergência da barragem B2 e B2A. Requerimento 8.041, 2024. Deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve. Requer que seja realizada audiência pública para debater a importância da prevação da Serra de São José, localizada no município de Tiradentes. Requerimento 8.156, 2024. Deputada Narodino Júnior, deputado que subscreve. Requer que seja encaminhada a presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, pedindo informações acerca da análise do processo de renovação de licença de operação complexo minerário e mina de fábrica. Requerimento 8.035, 2024. Deputada Beatriz Serqueira, deputado que subscreve. Requer que seja encaminhada ao IGAM, pedido de providências para revisão de suspensão das autorras de atualização das águas subterrâneas do arquivo Cauê. Requerimento 8.020, 2024. Deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve. Requer que seja encaminhada ao diretor do IEF, pedido de informações para que seja encaminhada a destacar os relatórios das reuniões e visitas, bem como os estudos detalhados, propósitos, limites e implementação do corredor ecológico Moeda Aredes. Em votação, os requerimentos e deputados e deputadas que aprovam e permaneçam com os contos. Aprovado. A presidência passa a palavra à deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Onde tem minério, tem água, e água em abundância. O problema é que as atividades minerárias, muitas vezes, quase sempre, contaminam as águas e expõem a população a riscos prolongados sobre a sua saúde. Nós recebemos, aqui enquanto comissão, uma resposta muito preocupante do Instituto das Águas, o IGAM, sobre a situação de contaminação de todos os pontos de coleta de amostras de água na cidade de Itabira. Recentemente, nós denunciamos aqui alguns prejuízos à qualidade do ar e da água de Itabira, em função, inclusive, do vazamento de óleos, materiais químicos sobre a água, que suspenderam, inclusive, a captação dela para a população. E fizemos o pedido de que o IGAM apresentasse para a gente os relatórios. Ele apresentou um relatório dizendo que os níveis elevadíssimos de manganês, alumínio, chumbo, entre outros materiais, foram observados na água em todos os pontos de coleta e que esse valor de contaminação não tinha sido observado em mais de 10 anos de análise da série histórica. Motivo pelo qual, presidente, eu gostaria de solicitar que nós realizássemos, e aqui eu faço oralmente, então, o requerimento, de que se realize uma audiência pública sobre a qualidade da água em Itabira e a exposição da população ao risco de contaminação à saúde e que a gente consiga agendar ela o quanto antes aqui nessa comissão. Então, faço esse requerimento oral. Agradeço, deputada Bela. Esse é um assunto recorrente aqui na comissão. Já foi fruto de matéria da Globo, referente à qualidade da água. A população tem reclamado muito desta questão. A gente vai solicitar a nossa consultoria e a casa para que a gente marque o mais rápido possível esta audiência pública. Em votação, requerimento da deputada Bela. Os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam com o que se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 17h15, com pauta já publicada, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.